E eu gostava de trovar verso, sempre gostei, de verso de improviso. Gostava, eu ia pra lavoura, sabe? E saía de casa de manhã, sozinho, e já arrumava um tema. Bom, hoje eu vou falar de um tema... Vou falar de mãe. Porque mãe, os trovadores falam de violão, facão e chão. Que tudo rima, né? Sim. Mas mãe, uísque, essas coisas, ninguém bota no verso. A quebra do verso é mais complicada, né? Tem que te colocar no meio, né? Sim. Então eu pegava esses temas e ia pra lavoura. E daí eu trovava, eu comigo mesmo. Eu fazia o verso. Eu comigo mesmo. Eu fazia o verso e respondia. E ia apertando conforme dava, né? Até não achar mais rima. Mas como eu tinha tempo pra... Sim, não achar mais caminho. E eu fui ficando muito bom naquilo. Assim que não tinha rima que me apertasse, sabe, Daniel? Comecei a ir pros lugares ali, vi os caras trovando, chegava e gostava. E aí abriu o peito e tudo que rima que vinha eu sabia, né? Porque eu vivia treinando o dia todo. Sim. E tudo é seguimento, tu sabe o que é, né? Tudo é seguimento. Normal. Aí um domingo daqueles ali, tinha aquela festa no CTG. E eu digo, mas eu vou pra lá. E dei um giro na mãe e no pai, mas já tava com 16, 15, 16 anos. Mas naquela época a gente obedecia, né? Os vírus ainda tinham aquele respeito pelo pai e a mãe. Ah, era outro momento, né? Bato é louco. Entrei no CTG lotado. E o programa, se não me engano, era o Luiz Onede, que tava transmitido ao vivo. E os caras pegam ela aberta, trovando. E eu já cheguei louco pra trovar, né? E já... Daí tinha o meu apelidado Galo Cinza. Ah, chegou o Galo Cinza. Porque eu cantava e era emitido, né? Aham. Ah, já me botaram cantar. Botaram cantar e eu me atraquei valendo. E quando eu tava na metade do meu show, a mãe entra lá na porta. Eu até olhei assim, a minha mãe entrou na porta. Ah, já. Passou na beira de todo mundo, assim. Todo mundo já ficou olhando, chamou atenção, né? Claro. Chegou lá, me pegou pelo braço e me chacoalhou bem forte. Vamos pra casa? Mas larga de mão, sai de perto de abedo. Ah, na putzinha. Ah, arriscando uma peleia ali. Eu disse, não, mãe, não, não. Deixa só eu terminar, minha. Só o verso, meu. Só, minha. Deixa eu terminar que eu vou terminar. Tô devolando sério, porém, verdade. Que bagulho ali. É, e aí ela foi embora mesmo, chorando, né? Daí, dali em diante, aí já não, voltei pra casa. Meu pai já me botou aquela peleia, né? Eu disse, pai, eu não vou seguir mais, né? E aí... Ou seja, a mijada pegou. Pegou, é. E bem forte, né? Ah, sim. Meu pai era um homem muito... E graças a Deus não caiu pedaço, né? Deus lhe, tu dá um tapa num filho hoje. Beijo, marido. Não, nem pensava. É isso. Tem que pensar umas 30 vezes, amanheceu um chilindrão ainda. Tchau. Tchau.